Para evitar tumulto em razão da pandemia da covid-19, no dia anterior, funcionários da cooperativa foram até o bairro Jardim Quebec e distribuíram vários presentes. No dia seguinte, respeitando os protocolos sanitários, foram entregues cerca de 500 brinquedos para as crianças. Além da entrega dos presentes, também houve distribuição de pipoca, incentivo à educação financeira, presença da mascote do Cicobi Credipatos e muita música boa. Além dessa ação especial de Natal, o Cicobi Credipatos, durante todo o ano, se envolve em realizações sociais por meio de doações, apoio cultural e diversas outras ações que envolvem a comunidade. A cooperativa de crédito, o caso do Cicobi Credipatos, uma instituição cooperativa que visa prestar serviços financeiros ao cooperado, ao senhor associado. Então, por que estar aqui dando presença para a criança? O que isso tem a ver com atividade financeira? Na verdade, além de prestar serviço ao associado, intermediando recursos, emprestando o que precisa desenvolver seu negócio, capitando daquele que tem dinheiro para investir no Cicobi Credipatos. E, nesse sentido, é a atuação do Cicobi Credipatos. Porém, a gente trabalha também com princípios do cooperativismo. E, dentre eles, o sétimo princípio cooperativista é o interesse para a comunidade. Então, é nesse sentido que nós estamos aqui hoje no bairro Quebec, com o olhar para a comunidade. Distribuindo presentes, pequenos presentes, na verdade, para fazer a alegria da criançada. Cumprindo esse princípio cooperativista, que, além de prestar serviços financeiros, faz parte da doutrina do cooperativista, da sua vocação, é exatamente esse olhar para a comunidade. É estar atento à comunidade, é promover o desenvolvimento da comunidade, e participar do dia a dia da comunidade. Como estamos em época de Natal, Natal lembra presentes, estamos aqui fazendo, então, a alegria da comunidade. As crianças se divertiram com a ação, que também contou com a presença do grupo Geração da Alegria. O grupo Geração da Alegria, há oito anos, faz ações sociais em todas as nossas crianças. E esse ano é com enorme alegria que nós viemos fazer parte com o Ciclobre Fred Papas. Ações sociais, assim, só nos levam a um pensamento. Existem, sim, pessoas que querem o bem e que levam o bem a tantas crianças. Por isso, adote você também esse projeto social. Faça papo, seja solidário, leve sorriso a um criança.